Falando desse esquema, doutor, quais os principais cuidados que as pessoas devem ter ao planejarem sair do país? Isso eu pergunto porque, como o senhor disse, nós estamos vivendo um momento de instabilidade política, financeira, o Brasil hoje sofre com essa questão política, principalmente, e muitas pessoas já têm em mente sair do país, outras pessoas já tinham planejado isso até anteriormente e agora, quem sabe, querem colocar em prática, quais os principais cuidados que essas pessoas devem ter para não caírem num golpe. Afinal de contas, nós temos golpes aplicados durante todo o ano, não só aqui no Brasil, também fora do Brasil, mas no Brasil, principalmente, com pessoas querendo fugir neste momento estratégico, um momento estratégico das pessoas quererem sair do nosso país e acabam caindo nesses golpes. Quais esses principais cuidados que as pessoas devem ter, doutor? Primeiro de tudo, contratar um advogado, conversa com um advogado, advogado de verdade, não empresa de consultoria, empresa de consultoria não tem nem capacidade postulatória e nem capacidade de representação, então eles não podem te representar porque eles não têm capacidade de receber uma procuração juridicamente válida para representação. Então, primeiro de tudo, converse com um advogado especialista em imigração e ele vai saber te direcionar, vai saber qual é o melhor caminho, qual é o melhor visto para que você possa legalmente migrar para algum país, seja Estados Unidos, seja Portugal, seja qualquer outro do mundo, converse com um especialista sobre isso. Segundo, veja se essa advocacia, não empresa, o termo errado é empresa, porque advocacias não podem ser empresas comerciais, veja se essa advocacia tem realmente experiência nessa área. A gente vê que, infelizmente, principalmente muitas pessoas, em razão da deficiência do mercado, eles acabam pegando um pouco de tudo. E se o advogado faz direito trabalhista, por exemplo, aparece alguém querendo migrar para algum país, ele fala, não, deixa comigo, eu vou estudar e eu vou tentar te orientar nisso daí. Mas se você não aprende isso do dia para a noite, você não aprende isso em um ano, dois anos, cinco anos, você não vai aprender tudo o que você precisa aprender para efetivamente fazer um processo de qualidade. Então, conversa com alguém experiente, conversa com um advogado experiente, ele vai saber direcionar você, vai saber te encaminhar para o melhor caminho, pela melhor rota para você chegar ao seu objetivo. Doutor Daniel Toledo conversando conosco aqui na programação, ele que é advogado da Toledo e Associados e agora professor do primeiro curso de pós-graduação em Direito Internacional com foco na imigração para os Estados Unidos, na PUC de Minas Gerais. Doutor, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na programação da Jovem Pan.